A Polícia Civil de Franca esclareceu as supostas ameaças de ataque divulgadas em redes sociais. Por conta disso, as aulas em duas faculdades da cidade foram canceladas. O Fernando Lima traz mais informações. Foi durante a madrugada que a ameaça começou a circular nas redes sociais. As reitorias das faculdades decidiram então cancelar as aulas desta sexta-feira. Ainda nas primeiras horas do dia, o policiamento foi reforçado na Faculdade de Direito de Franca e na Unifacef. Equipes da Polícia Militar e do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil acompanhavam a movimentação. A gente está investigando para tentar levantar quem foi o autor das mensagens. O patrulhamento foi intensificado em ambas as faculdades, tanto aqui na FACEF, Unidade 2, quanto na Unidade 1 e na FDF também. Com essa ameaça, eu acho que alguns pais já me ligaram, alguns alunos também me ligaram. Eu quero tranquilizar porque, inclusive, nós estamos tendo todo o apoio da Polícia Militar aqui da região, de Franca. Por volta do meio-dia, a Delegacia de Investigações Gerais de Franca esclareceu o caso. Tivemos acesso a alguns alunos que compartilharam essa informação. e nós conseguimos chegar até um aluno lá na cidade de Guará. E esse aluno da cidade de Guará foi o aluno que, segundo ele, ele recebeu de um outro amigo, que não seria da faculdade, que teria printado isso num Facebook, essa informação, e ele passou para os alunos, amigos que têm, que cursam a faculdade de Direito. Então, essa mensagem acabou disseminando. Nós conseguimos chegar que, na verdade, isso ocorreu na cidade de Morrinhos, em Goiás, e que lá a polícia, inclusive, já está tomando todas as medidas e investigando o que tem acontecido. A polícia recomenda que, em casos como estes, as mensagens não sejam repassadas e que a Polícia Militar e a Polícia Civil sejam acionadas o mais rápido possível. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube.